A gente vai fazer uma brincadeira de perguntas, que vocês pedem sempre, e a gente vai botar aqui um quadro de perguntas. Então, pergunte... Pergunte as suas respostas. Se vocês estão falando sem... Pergunte o que vocês quiserem aqui, que nós três vamos responder aqui, nas próximas histórias. Não, não. Não quero as coisas com requeijão, tem certeza? Não quero não. Tá gostoso, você tá comendo assim? Ah. O que foi? Nada. Tirando um negócio, que negócio grandão é aquele? Você nunca tem meu pai... Oi, é mais não, né? O que foi agora? Que delícia, foi aquele, rapaz. O que? Você tava carregando um rolão, rapaz, do display. O que que você tá falando? Que negócio grandão é aquele? Aquele TikTok que você fez agora. Você gosta de negócio grande ou pequeno? Que negócio... E eu já sei até o que é. Eu não gosto de pequeno não, que parece um palito de dente batendo. Gosto dos grandão, que já vermelha a minha cara. Blá, 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 blá. Qual tipo de boy você gosta? Eu gosto do motoboy, que traz iFood pra mim. Eu gosto dos errados, meu amor, dos traficantes. Eu laço eu e ele junto. Eu gosto dos miseravãos. E você? Eu não gosto de boi na li... Gabriel os atraiu a cerolita. Claro que não, né? Claro que não, né? Pai, sou fiel a ele, morreria infiel. Bota a mão no fogo? Bota. Ovo de páscoa, vocês querem ganhar? Eu quero dar Netflix, olha. Eu quero dar pra cojô. Você? Ah, eu quero um ovo que tenha cabelo. Qual é o cabelo? Ah, esqueça tudo. Você sente ciúmes se eu sou de boaça? Pode ficar tranquilo comigo. E você? Não, porque eu tenho vários. Se eu for ligar pra todos, né? Fico com dor de cabeça. Qual foi? Na primeira ficada, você se apega assim. Eu, às vezes, até... Só de conversar com uma pessoa, me sentir bem. Energia fobua. Eu me iludo. Você não era nem pra fazer essa pergunta. Eu sou fácil demais. Como assim? Vamos ver. Rápido. No primeiro encontro, pra pra praia. Também tinha reparado que arranhou esse aqui, seu rosto? O que? O gato preto entrou aqui e fez... Em mim, me arranhou toda e deixou um presentinho, né? Guardado aqui dentro. Você gosta de pegada? Que pegada? Aquelas pegadas. Pegada, despegação. Ah, isso. Isso é como essa. É como essa, né? Não é assim. Nós amo essa pegada. O que você vai fazer depois da quarentena? Eu? O primeiro show que tiver, vou dar uma... Eu vou junto. Aí eu vou tirar todos os meus atrasados. Vou dar não. Vou distribuir. Vou oferecer...